Vai chorar, meu irmão. Sem chorar. Bom, sem chorar. Logo, a gente não chora, nem toma banho e piscina que tem um, cara. Amanhã ele vai tomar. Amanhã ele vai tomar, viu, galera? Vamos botar no meio um banto de homem bom. E tirar foto. O jeito que quiser pode jogar. Faz um ciclo ali, ó. Faz um boletamento online. O Rubem foi uma situação muito interessante até para ensinar o Atos em alguns aspectos. Porque de todas as situações que, mesmo tendo feito tudo de forma como nós tínhamos conversado na época com o Esquadrão, de todas as conclusões que nós tivemos, ainda houve uma confusão ainda promovida que nós decidimos não entrar nela. Não pode ser já. E o Rubem, tendo recebido o colete lá no Brasília Capital Motuiki, para evitarmos uma confusão com a Liga, o Rubem ainda voltou com o seu coletezinho dentro do alforje e só usou o colete dele 30 dias depois. Isso foi uma situação que... Isso ensinou o coração dele e ao nosso coração que quando nós queremos fazer alguma coisa e sabemos que o Senhor está no negócio, a gente faz qualquer esforço. A gente encara as dificuldades. A gente peita e vai. Porque quando a gente sabe que o Senhor está no negócio, a coisa não vai ser diferente. Não é pelo prazo de um dia, dez dias ou um mês. Não é isso. O que importa é o que o Senhor está fazendo. E eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho conversa, às vezes, pouco com ele, mas tenho visto o trabalho, e vejo os parceiros que eles têm, que estão aí, que é Israel e Melk, que andam juntos, que colam mesmo. Eu tive que ir lá na Paraíba para mostrar que uma 883 faz muito mais do que estavam colocando ela para fazer. A moto do João. Meu nome é Besta Fera. Tem que pegar a moto do João e botar para puer. a gente, né? Então, Rubem tem mostrado o que sabe o que quer e tem feito isso. É tanto que está aí João e Melk. João e Gomes e Sérgio. E Sérgio também está aqui com a esposa. Algumas mulheres vão sair de novo. Mas isso é o que, Cris? Reflexo daquilo que se quer. Então, eu tenho prazer e tenho orgulho de fazer isso, de recebê-lo como um membro escudo fechado. Agora, Paraíba mesmo, acabou com representação, apesar de não deixar de ser, como o Tiago falou, mas é de fato, de verdade, um estudo fechado. E, como Moraes disse, zele por isso, continue honrando isso, continue mostrando que é no asfalto que a gente proclama o evangelho, que a gente constrói a história quando nós tomamos a decisão de seguir com o Senhor dentro de uma dúvida. Que o Senhor te abençoe e te dê graça e continue te usando com autoridade pra anunciar o evangelho sobre as rodas ali na Rede do Paraíba. Amém? Amém. 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 Amanhã, a piscina do Rubem tá liberado. Amém. 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 Astor Fernandes, você também pode vir. Ele vai ser vinculado.